Hoje é o nosso secretário aqui de cultura, presidente da Fundação Cultural de Vilhena. Mas antes de bater um papo com ele, gente, eu queria falar que trabalho incrível vocês estão fazendo, hein, gente? Que Natal! E eu falo, né, porque tá aqui não, viu? Porque eu sou bocuda. Mas é porque final de ano, muita gente veio de fora, minha família veio. E eles ficaram impressionados, gente, com a decoração, secretário. Evelyn, como ficou lindo, gente! Quantas famílias puderam vivenciar esse Natal, que antes era meio pobrinho, viu? Pode falar, né? Era meio pobrinho antes. Parabéns! Obrigado, Aline. Esse foi o Elton, presidente da Fundação Cultural. Esse foi um dos primeiros pedidos que o prefeito Flori fez quando nós fomos convidados por ele, né, e assumimos ali a Fundação Cultural. Sim. Ele falou, olha, eu quero que vocês se dediquem em eventos que sejam para as famílias, né, em eventos culturais que tragam coisas boas para as pessoas, que tragam união, um ambiente de paz, de alegria. E assim nós fizemos, né? Fizemos aí o Natal, eu acredito que é unânime a opinião de todo mundo, falando que o Natal foi um dos melhores que já teve em Vilena, né? Ainda está ali, a gente vai permanecer com essa decoração até o final do mês. Olha que legal! Nós vamos fazer uma festa de encerramento bem, bem legal. E fora o Natal, nós fizemos vários outros eventos também, né, que levou realmente a família vilenense para a rua. Fizemos o aniversário da cidade, que foram três dias de eventos, né, fizemos lá um evento... Teve mesmo o motocross lá, que teve, nossa, foi chique também. É, foram três dias bem bacanas, né? Nós fizemos um dia que foi lá no Parque de Exposição com bolo de 46 metros, brinquedos, refrigerante, churros, pipoca, tudo liberado. Tudo na faixa, 0,800 lugares. Tudo na faixa para a população, apresentações culturais. No outro dia nós tivemos o show da Edith Veiga, que foi a primeira cantora que teve em Vilena, né? Foi um evento que a gente fez, assim, também para... Resgate da memória, né? Resgate da memória, para que os pioneiros, né, pudessem também ter um momento deles, prestigiassem, né, isso e revivessem esse momento marcante, né? E encerramento do aniversário da cidade, nós fizemos o show do Joaninha, que também foi muito bom. Deu um número muito grande de pessoas ali na Praça Nossa Senhora Aparecida. A população gostou bastante também. E a população adere, né, secretário? Eu acredito também, eu estava pesquisando ali as redes sociais, o site da prefeitura, vendo... Acredito que a sua formação em administração também contribuiu muito, né, para fazer essa gestão da pasta. Em parceria também, que eu vejo que tem mulheres ali mandando, já gostei. Que, né, não se trabalha sozinha, né, secretário? Não, de maneira alguma. Nós temos uma equipe muito qualificada, né, nós temos a Evelyn lá, que é a nossa coordenadora, meu braço direito lá dentro da fundação. Legal, é mulher, já gostei, já gostei. Exerce um excelente trabalho. Nós temos a Iva, a Eliane, enfim, toda a equipe lá é muito comprometida com o que faz. Nós temos os meninos que fazem as montagens, todo o trabalho de organização, enfim. A equipe é bem comprometida, né, e nós também temos uma parceria excelente com todas as outras secretarias. Secretarias, a Fundação Cultural não faz sozinha. É, isso é importante. Sempre ela depende da Secretaria de Obras, o Laércio está sempre lá atendendo a gente. Eu gosto desse secretário também. Ele é excelente. Ele não perturbeu, ele e esse daqui eu nunca perturbei ainda. Ele é ligado no 220, ele não tem tempo ruim. Sempre que a gente liga, pede um socorro, ele atende prontalmente a SEMAS, a Secretaria de Saúde. Todos andam em conjunto ali. Todos andam em conjunto. É uma parceria muito boa que a gente tem com as outras secretarias e realmente são pessoas hoje, posso dizer... A grega também, né, secretário? Não é um só fazendo, são todos fazendo e atendendo a população. Hoje posso dizer pra você tranquilamente que todos os secretários que estão ali são comprometidos com o município. Então, assim, não importa qual a secretaria que está ganhando a mídia ali, que está ganhando o know-how de fazer, mas todos ajudam. E sabe o que eu vejo? Eu estou aqui em Vilena tem uns quatro anos e meio. Eu vejo que a gente consegue ver, todos unidos em prol da comunidade, mas o trabalho individual de cada um. Eu acho que isso é importante. Quando eu falei do Natal, gente, é uma dor você ver uma cidade, pelo menos nesse tempo que eu tive aqui, ver aquela decoração. Porque muitos passeios da família só são aqueles ali. Sim. Entendeu? Então é você se reunir, que é quando no final do ano você tem uma graninha sobrando. Você vai, leva as crianças e tem esse momento. Eu vi tantas fotos, sabe? É assim, eu sou apaixonada por Natal. Então, vê isso na nossa cidade e a gente fica feliz. E vai continuar tendo no outro ano, esse ano, né? Com certeza. Nós já temos lá um recurso separado pra isso. Legal, uhum. E a gente já quer começar a se organizar pra isso agora já em março, né? O Evelyn, em março a gente já vai começar a licitar a empresa que vai tá fazendo essa montagem novamente pro ano que vem pra não ter nenhum imprevisto. A gente gosta de fazer tudo com bastante antecedência, se organizar pra fazer bem feito. E o que a gente percebe é isso mesmo, secretário, é organização, organização, gestão. Ó, a gente até recebeu aqui parabéns pela Fundação Cultural, ao secretário Elito por nos dar o privilégio de trabalhar, bombeira, Rose, que ótimo. Acho que isso que é bom, né? A gestão sendo enaltecida, reconhecida, porque não basta só fazer, tem que se reconhecer. Eu acho que é o melhor pagamento, né, secretário? É, isso é um grande estímulo, né? A gente fica muito feliz quando as pessoas falam isso, a gente fica muito feliz quando você vê a reação do público, sabe? Algo que marcou muito pra mim nesse ano foi, assim, o Dia do Indígena que nós fizemos, né? Ó, legal, importantíssimo. Eles lá participando, eles felizes de terem uma oportunidade de mostrar a cultura. No 7 de setembro também foi a mesma coisa, a gente tava muito preocupado, meia hora antes do evento, aquela polêmica que em muitos lugares do país... Eu falo, o 7 de setembro é importantíssimo, né, gente? Sim, muito. Olha, o secretário tá comentando, mas ó, teve Natal, aniversário de Vilena, 7 de setembro, resgate da cultura indígena, são muitos projetos. Sim, é bastante projetos. E o 7 de setembro me marcou muito, porque assim, você vê as crianças, às vezes, no ombro do pai ali... Com orgulho, né? Com orgulho, querendo ver o desfile, sabe? As pessoas desfilando realmente com a vontade, com o desejo de participar, o ato cívico. E deu muita gente. E no resto do país inteiro teve uma polêmica, né, questão partidária, que deu poucas pessoas. E aqui, graças a Deus, a gente conseguiu levar realmente a população pra rua e ver o brilho das crianças... Orgulhosos, gente. Orgulhosos, entendeu? Mas eu acho que você também ficou distante dessas polêmicas, né, secretário? Sim, sim. Tem muito a dor de vocês também, né, de ver a população. E você também, comentando agora, você também tem algo bem focado, não só em uma determinada religião também. Você gosta de naltecer sempre o lado góspio do nosso município. Tem projetos também pra isso? Temos, nós temos projetos pra isso. A gente quer tanto realizar eventos do meio góspio também, como do católico também, né? A gente quer valorizar todas as... Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. E o poder público é isso, você tem que gerir pra todos, né? Agora, no Natal, a gente pegou, nós tínhamos um trenzinho, nós fomos nos bairros... Olha que legal, tem foto aí, diretor? Não sei se mandar... Olha lá. É esse, secretário? Isso, isso mesmo. Olha que legal. E aí a gente vê como que são várias realidades nós temos no município, né? Então, nós temos que fazer eventos pra todo... E você conseguiu ter esse olhar de lembrar, né, Evelyn? Não só ficar ali na praça, mas deslocar pra outros bairros, que a gente já conversou, isso é importante, né? Sim, esse ano a gente quer estar muito mais presente nesses bairros. Olha que legal. Levar festival de música, festival de danças, levar oficinas, né? Levar lazer, gente, porque falar de fundação cultural, falar de secretaria de cultura, é importante falar que isso é políticas públicas, gente. Isso é momento, o que eu vejo do secretário é esse estímulo pra família, pro lazer do jovem. Quanta coisa a gente tá vendo nesse final de semana com tragédias. E trazer isso, focar no envolvimento da família é importante, né, secretário? Olha lá. Sim, sim. Talvez se lá atrás tivessem tido uma visão... Sim, esse olhar, né? Esse olhar evitaria muita coisa que acontece agora, né? Levado a cultura, levado o conhecimento pras pessoas, né? Sim. As pessoas talvez olhariam a vida com outro olhar, né? E a cultura é isso, gente. Quem tem uma ideia diferente, a cultura é isso. Eu até coloquei aqui, que tá lá na página da prefeitura, que fala o seguinte, que é... Ó, o que compete à fundação cultural? Formular, executar, avaliar políticas e as diretrizes culturais do município para a promoção de cidadania e cultura. Então, quando vocês realizam esse trabalho, gente, vocês estão promovendo cidadania, vocês estão promovendo cultura, vocês estão trazendo resgate da família, vamos olhar, vamos confraternizar, mas de forma organizada, ordeira, né? Olha lá, outro projeto. Eu tenho um xodó que eu conheci também aqui, mas foi sobre a sua gestão, viu, secretário? Que foi a orquestra, que eu participei de um concerto. Gente, que coisa linda, que também tem um. Isso daí foi no aniversário. A orquestra, ela recebe... Na inauguração do Natal. Do Natal. Isso, aham. Olha lá, que lindo. A orquestra, ela recebe um apoio da Fundação Cultural, né, financeiro e também do espaço lá, né, a gente apoia eles dessa maneira, mas já é uma... Lógico, já é uma vitrine pra vocês. É uma associação que tá aí no nosso município há mais de 20 anos. O maestro Rony exerce um excelente trabalho, né, hoje ele tem mais de 80 músicos participando lá e é algo muito importante pro nosso município. A orquestra é algo que realmente o município precisa valorizar, né, que traz uma cultura... Lá para os bairros, né, secretário? O senhor falou que tem esse objetivo também de levar... Isso. E a orquestra também, ela é a base de muitos músicos que estão na igreja, né, muitos músicos da igreja aprendem a tocar seus instrumentos ali na orquestra, vão para as igrejas e repassam esse conhecimento, né, então é uma multiplicação de conhecimento. E que você vê, né, ali aquela valorização dentro do ambiente, né, cristão, trazendo pra fora e dividindo, compartilhando. Secretário, eu quero saber o que teremos agora em 2024, me fala dos projetos. O Natal a gente já viu que tá garantido, então a gente tem mais um ano de fotinha aí, né, gente, por favor. A gente tem um trabalho constante lá na Fundação Cultural, né, entre eles esse ano nós temos a missão de organizar o repasse de quase um milhão e meio de recursos federal, né, que é da lei Paulo Gustavo e da lei Aldebranque, né. A Evelyn, que é a coordenadora, coordena esse recurso, a gente vai fazer agora um edital, né, Evelyn? Isso. A Evelyn vai falar um pouquinho mais, deixa ela... Fala um pouquinho, Evelyn. Você tá quietinha, deixa a gente... Agora vamos deixar ela um pouquinho. Eu sou muito vergonhosa, desculpa. Ah, não, relaxa, sinta-se em casa, que todo mundo tem vergonha, tá todo mundo aqui falando. Então, vem o recurso pra Vilhena, né, são um milhão e meio, são dois recursos. Olha que legal. Um da Paulo Gustavo e o outro da Aldebranque, dois. E esse ano nós vamos ter várias editais. Agora começou agora, pra licitação, os curadores que vão avaliar, vão poder... Avaliar os projetos. Pra avaliar os projetos, pra poder, certamente, é a... Destinar o recurso, sim. E aí, tá previsto agora, pro final de janeiro, nós fazemos as aberturas dos editais. Então, quem tá aí na área cultural, né, gente? Ficar de olho, acompanhando ali nas redes sociais da Secretaria. Vamos até abrir aqui na Secretaria de Cultura, olha lá, ó. Diretor, eu coloquei na Fundação Cultural, e ali, ó, acho que tem até uma parte aqui que fala de edital. Mas fala do Natal. Vai vir assim, né, Evelyn? No próximo... Cadê o nosso diretor? Quer que eu te persiga? Cadê? A gente preza muito pela transparência ali também, Aline. Esses curadores são pessoas do Brasil inteiro, são 32 pessoas no total, né? 32 pessoas, aham. 32 pessoas que vão ser contratadas pra fazer uma curadoria, né? A curadoria é a fiscalização dos projetos onde os artistas vão entregar, né? É pro ano todo. E eles que vão estar aprovando, né, pra... Os projetos pra que a gente possa estar passando esses... Prestando contas também, né? Prestando contas desses valores aí que vai ser destinado pro nosso município. Olha que legal, ó. Eu acho importante a valorização mesmo da cultura, viu, gente? Essa, a segunda lei, a da Odir Blanc 2, pro município são 5 anos. Nós conseguimos, o governo federal liberou através de um projeto que nós fazemos. Olha que legal. E conseguimos por 5 anos o valor de R$ 663 mil pra Vilhena. Por ano. Por ano. Olha que legal. Então 5 anos garantido de cultura ali, viu, gente? Olha, a gente tem que reclamar, mas tem que valorizar quando se faz também, não é secretário? Não é, Evelyn? Isso, isso, isso mesmo. É, a intenção da Fundação Cultural é o quê? Promover sempre o melhor pro setor cultural. Isso, o lá mesmo, né? Fomentar. A gente tava meio esquecido mesmo. Tava, tava. Então, aí, nós voltamos pra poder fazer isso, né? Pra poder... Então, temos 5 anos de projeto garantido, de fomento à cultura. O nosso Natal tá garantido, né, secretário? Sim, tá garantido. Agora, no dia 28, a gente faz o encerramento ali da decoração natalina. E fale um pouco, gente. Olha, quem não foi tirar foto, ainda dá tempo. Quem não teve o privilégio de ir lá, vai ter pipoca? Pipoca, algodão doce, picolé, churros. Pula-pula. Todos os brinquedos ali da praça vão estar liberados, né? Fora os brinquedos que já estão ali permanente, das pessoas que trabalham ali. Já trabalham ali, né? A gente vai levar uma média de mais 30 brinquedos que nós estamos locando aí na cidade. Olha que legal. Então, vai ter brinquedo pra todo mundo. Vai ser um domingo, começa às 4 horas da tarde. Então, a gente convida aí toda a população, né, pra se organizar e vir passar esse momento com a gente. Dia 28, é o último domingo agora de janeiro. 28 agora. Então, você aí de casa já está convidado junto com a sua família, né, traz as crianças. Por que que a gente teve essa atitude, Aline? Nossa, precisa-se mesmo. Tem muita gente que não pôde ir, tava trabalhando, tava de plantão. E não só isso, nesses bairros agora que nós visitamos, a gente viu quanto temos crianças carentes, né? E muitas vezes foram ali na praça e não tiveram condições de ir num brinquedinho. Então, vai ser de graça? Vai ser de graça. Então, a gente vai disponibilizar. Gente, olha, vocês têm que valorizar esse secretário, hein? Não é, Evelyn? Claro, claro que sim. Para as crianças, para ninguém ficar com vontade de nada. Todo mundo vai ter oportunidade. E é importante o secretário falar isso, Evelyn, porque eu tenho um filho, né, gente? Mas tem muita mãezinha, muito pai, que tem o quê? Três, quatro. E, gente, aqui dali é um posto sem fundo, né? Porque é dez minutos, é igual o taxímetro. Dez minutos, dez minutos. Então, assim, se tem de graça, dá para todos da família ir. E o que nós vimos esse final desse ano, com o trenzinho, né, nos bairros mais carentes, que, assim, o Elton foi, eu fui. Nós vivenciamos, vimos como que é a alegria das crianças, vindo pegar um docinho, uma balinha, poder andar no trenzinho, a gente cantar. Às vezes ele te olha, tá sem dana ali, né? Aí o pai vem, agradece, Papai Noel vai, tira foto. E a gente, o Elton viu a necessidade, falou, galera, bora. E, assim, ele fala, a gente corre atrás. Aí a gente tem que fazer um corre, né, Evelyn? Nós levamos a demanda lá para o prefeito Flori, ele, na hora, aprovou a ideia, falou, façam, né? Que legal. Que excelente ideia. E ele adora essas ideias, ele... Trazer a criança, porque é o momento de confraternização da família, né, gente? Sim, sim. Ó, nesse, no bairro, no bairro União, nossa, a alegria da criança. Nesse dia a gente levou, o quê? Foi salgadinhos, né, Wellington? Salgadinhos, suco, pirulito, bala. Cachorro quente. A alegria deles em poder estar ali. E poder estar... Porque às vezes não pode ir lá para o centro, né, gente? Então, muitos pais chegaram, agradeceram a gente, olha, obrigado por ter trazido a alegria para as crianças. E vieram de todos os lados para poder andar no trenzinho. Ai, secretário, podia ter na Páscoa também, o que você acha? Olha aí, eu já pedindo, né? A gente está tentando organizar alguma coisa, que a gente demanda das estruturas, né? Sim, aham. A gente já está pesquisando e a gente quer, sim, realizar alguma coisa para a Páscoa também. Que legal. Estamos aí pesquisando. Que delícia, nossa, parabéns, gente. Olha que eu reclamo, viu? Eu fiquei sem falar para reclamar, viu, diretor? Olha, quem quiser estar acompanhando, continuar acompanhando, reforçando o convite, dia 28 de janeiro, a partir das... 16 horas da tarde. 4 horas da tarde, ali na... Na praça, na Praça Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida é a Praça da Major. Isso, onde está a decoração natalina, lá. Ah, e lá mesmo, gente. Vai ser o último dia da decoração. Todos os brinquedos vão estar 0800 na faixa de grátis. E pipoca, algodão doce. Pipoca, algodão doce. Churros, né, secretário? Churros, picolé. Está tudo isso liberado para as crianças lá. Alá, alá, secretário, alá, Evelyn. Eles prestam um excelente trabalho aí para o município, né? Sempre nos grandes eventos eles se fazem presentes, são responsáveis aí, né, pela organização em caso de pânico, né? Então, serviço... E absurdíssimo, ninguém trabalha sozinho, né? É, não, ninguém. É, tem todos os bastidores, né, pessoas de importância muito grande, que é o caso deles, né? A gente sempre se preocupa como recebe tanto idosos quanto crianças, né? Às vezes pode acontecer algum incidente, então o trabalho deles ali é de extrema importância para nos ajudar nessa questão em estar ali prestando um socorro, uma ajuda. Não é só peça, né, secretário, que manda ajuda, né? Não, a gente tem que pensar em todos os pontos, né? Às vezes pode acontecer um incidente, alguém tropeçar, alguém cair, se machucar, a criança sempre está correndo, né, para um lado, para o outro. Sempre. Então é um trabalho de extrema importância aí nos eventos. Que legal, um beijo, Rosi, obrigada. Deixa eu falar, tem mais, vamos lá, reforçar o recadinho, secretário. Gente, acompanhe as redes sociais da Fundação Cultural. Todas as informações estão ali, né, secretário? Estão ali, né, Evelyn? Edital, que daqui a pouco vai ter. E também a nossa festa de encerramento, que o senhor falou, né? Eu quero dar esse trezinho aí, hein, gente? Dia 28, dia 28 estaremos lá com a grande festa. A gente reforça o convite aí para a população, né? O prefeito vai estar ali fazendo o encerramento da decoração natalina, junto com a população, os brinquedos. E todos vocês são nossos convidados. De graça, gente. É que a banda fala de graça, né? De graça, 0800 na faixa, pula-pula, pipoca, algodão doce, churros. Aí tem aquelas outras piscinas. Tem tudo aqui. Piscina de bolinha. Pula-pula, o Tobogã e o Flávio, o Piscina de Bolinha. Olha que legal, vai ter três em também. O Barry Jump, né, que fala também. Nossa, é muita coisa, gente. Aí como é que é o nome daquela lá? De futebol, futebol de futebol. Nossa, que dali é ótimo. Tudo de graça. Ali vai começar às quatro horas da tarde, né, secretário? Dia 28 na Praça da Major. Eu falo Praça da Major, pra uma senhora parecida, né? Isso, lá na Decoração Natalina. A partir das 16 até as 21 horas. Então estejam presentes, tirem fotos, marquem, aproveitem, porque agora só final do ano nós teremos de novo. Acompanhem as redes que vai ter vários projetos ali pra que vocês possam estar acompanhando. E que continue assim, continue caminhando junto com a população, trazendo esse lazer pras famílias que a gente precisa tanto. Enaltecer no lado cristão também, que todos precisam comungar junto. E o que a gente sente, que ninguém trabalha sozinho, todo mundo tá ali junto, em prol da população de Vilena. Isso que é importante. Obrigada, secretária. Obrigada, Evelyn. A gente que agradece ali no espaço, parabéns. Aceitaram o desafio de estar com essa apresentadora aí, né? Fizeram uma excelente escolha em você estar aqui cobrindo as férias da nossa amiga. Não teria pessoa mais indicada que nosso município pra estar aí. Parabéns, né? E sempre que precisar de qualquer informação, a população também. E venha aqui reforçar depois, dando o dia 28, hein? A Fundação Cultural tá lá sempre de portas abertas, a gente adora receber também as ideias, né? Sim, é legal. Às vezes as pessoas levam alguma ideia que a gente possa estar colocando em prática. Então a gente sempre tá ali à disposição, pode nos procurar, passar lá, tomar um café com a gente. Vai ser muito bem recebido.